Sra. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, foi com consternação que o mundo conheceu a notícia da morte de Nelson Mandela. Devido ao seu frágil estado de saúde, já era esperada, mas mesmo que previsível, quando o mundo perde um ser humano com o significado deste, fica necessariamente consternado. Nelson Mandela é, talvez, a definição em pessoa de um ser humano virtuoso, detentor de valores humanistas muito claros e muito fortes. Nelson Mandela e o ANC foram peça-chave para matar o regime do Apartheid, a opressão, o racismo sempre tenebroso. Não da história, porque esses horrores não se apagam da história, mas da vida cotidiana das pessoas concretas. Nelson Mandela, mesmo depois de quase três décadas de prisão, provou o seu espírito agregador e de união das pessoas e de um povo. Lançou sementes e colheu frutos de princípios de liberdade e de igualdade. Importa que no mundo esses princípios cresçam e floresçam. Os votos de pesar, Sra. Presidente, vão, obviamente, para a família, para o povo sul-africano, mas a grandeza deste homem alarga necessariamente os votos de condolências ao mundo inteiro. Muito obrigada. 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 Obrigada.